Oi, voltamos. Pessoal me ouvindo? Sim. Isso, vamos esperar os amigos. Bora, turminha. Voltando para a aulinha. Olha aqui, olha aqui. Vamos voltar. Deixa eu perguntar. Já retornei. Eu não estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Isabela voltou? Maria Luíza? Piasmin, Davi, Nicole, Matheus? Todos já estão aí? Gabriel? Todos? Todos voltaram? Matheus voltou? Davi? Nicole voltou? Isabela? Isabela? Vamos agora para esta folhinha. Põe para a aula e a data de hoje. Ria? Ria? Oi? O que houve com o Gabriel? É, eu fui no baileiro. Ah, ok. Eu aguardo. É só colocar a data de hoje e para a aula. Aula. Todos estudando? Todos estudando? Todos? Podemos começar? Já pegaram essa folhinha? Olha que linda. Vocês vão observar bem essa imagem, o texto, porque depois nós vamos dar um título para esse texto. Então, faça o nome para a casa e a leitura silenciosa. Já, já vamos ler. Tia? Tia? Eu não achei a aula. Tia, para a aula ou para a casa? Para a aula. Eu tenho uma visita na minha casa. Aqui hoje. Hoje tem uma dentista. Vem me visitar. Vamos lá. Podemos? Podemos dar início? É um textinho que tem palavrinhas que todos sabem ler. Todas essas palavrinhas que estão aqui, vocês já sabem ler. Esse textinho é muito legal, porque tem todas as palavrinhas que vocês já sabem ler. Gabriel, pega a folhinha da atividade, põe a data e para a aula. Eu estava só te aguardando. Pinte todas as sílabas, zá, zê, zi, zoizu, que você encontrar no texto. Façam a leitura silenciosa. Vou pedir para cada um ler uma linha. No caso, é um verso que a gente chama. Cada um vai ler. Deixa eu ver quantas tem. Tem sete linhas. Tia, você já explicou? Oi? Você já explicou? Não. Estou pedindo para fazer a leitura silenciosa. Para vocês fazerem silenciosa. Primeiro vocês vão ler. Depois que vão pintar as sílabas. Posso começar? Posso? Vou pedir para ler. Quem é que vai querer ler hoje? São várias partes. Várias linhas. Vamos ver quem quer ler um pouquinho. Tem alguém que queira ler? Eu, tia, hoje eu quero. Você quer ler? Sim. Então, cada um vai ler um pouquinho. Aí, depois, a Rita lê inteira. Já que você quer ler, você pode começar, Vitória. Mas eu leio a mãe. No textinho. Zaza vive... Ah, tá. Zaza vive... Vitória, espera um pouquinho que eu vou dar um recadinho. Cada um põe o dedinho ou o lapisinho para acompanhar. Ok? Pode iniciar. Vai, Vitória. Zaza vive no zinho... Sítio... Ele... Ela é dona do... Boi... Boi... Zebo... Zaza vive no sítio. Ela é dona do Boi Zebo. Quem quer ler a segunda linha? Eu... Eu... Pai. Eu... Eu tinha... O Boi Zebo foi até o lago e ficou atolado na lama. O Boi Zebo foi até o lago e ficou atolado na lama. O Boi Zebo foi até o lago e ficou atolado na lama. Quem quer ler? Gabriel? Bela? Quero ler. Vai. Zaza... É a quarta linha. Zaza puxou o Boi. É a quarta linha? É. É. É na mesma folha. É o textinho. Zaza puxou o Boi. Bota o dedinho. Zaza puxou o... 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 Bo... Bo... Zaza puxou o Boi e... Foi... 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 Até... O... Lago... Muito bem. Zaza puxou o Boi e foi até o lago. Coitado. Ficou atolado. Falou o Zaza. Quem continua? Zaza puxou. Quem continua? Quem continua? Eu vou ler. Vai, Yasmin. Olha. Vai, Yasmin. Vai, Yasmin. Eu vou ler. Zaza puxou o Boi e ele saiu da lama. Muito bem. Zaza puxou o Boi e ele saiu da lama. Quem vai ler o final? Eu, Tia. Quem vai ler o final? Tia, eu posso de novo? Vai, Érica. Vai, Érica. É assim? É a última. Mumu, Mumu. É a última. Mumu fazia o Boi todo sujo de lama. Mumu fazia o Boi todo sujo de lama. Vou ler para vocês. Zaza vive no sítio. Ela é dona do Boi Zebu. O Boi Zebu foi até o lago e ficou atolado na lama. Mumu fazia o Boi. Zaza puxou o Boi e foi até o lago. Coitado. Ficou atolado. Falou Zaza. Zaza puxou o Boi e ele saiu da lama. Mumu fazia o Boi. todos puxou de lama. Dedino número um. Onde Zaza vive? No sítio. Onde Zaza vive? No sítio. Zaza vive no sítio. Dois. Dê um título para esse texto. Cada um vai dar o que quiser. Vocês perceberam que esse texto está sem título? Não tem nome. Quem percebeu, levanta o dedo. Que esse texto aqui está sem título. Matheus, você tem ideia de um título? Quem tem ideia? Cada um pode dar o seu. Quem tem ideia? Cada um pode falar um se quiser para mim. Boi e Zebu. Boi e Zebu. O Boi e Zebu. O Boi e Zaza. O Boi e Zaza. O Boi e Zaza. O que aconteceu com o boi? Quem sabe responder? O que aconteceu com o boi Zebu? Quem vai responder? E o que Zazá fez para salvar o boi Zebu? E as minhas, o que aconteceu com o boi Zebu? O que aconteceu com ele? Ficou atolado na lama. Ficou o quê? Atolado na lama? É, ficou atolado na lama. Atolado na lama. E o que Zazá fez para salvar o boi Zebu? O que Zazá fez? Ele foi... Fala, Davi. O que Zazá fez para salvar o boi Zebu? Puxou o boi. Puxou o boi. Zazá puxou o boi. Então, vamos fazer. E vocês vão circular. Vocês podem circular primeiro e depois pintar. todas as palavrinhas que tem Zazê, Zizô, Du. Não esqueça de dar o título para a nossa história. Como é que se escreve em C? S, I, T, I, O. S, I, T, I, O, C, T. S, I. Vocês têm que pintar também as palavrinhas escritas com a letra Z, com a sílaba. Pintar todas as sílabas. Não é só a palavra. Não é a palavra. Olha aqui, Tia Rita. Pintou só a sílaba. Só a sílaba. Vocês vão pintar depois a sílaba. Estou pintando a minha. Pode ficar muito escuro, não. Não vai tapar. A Rita está pintando as palavrinhas que tem. Zazê, Zizô, Du. Estou pintando as sílabas. Aí vocês vão me dizer quais foram as palavrinhas que tinha sido. Tem o meu. Só para mostrar a vocês. Tia Rita só está pintando a sílaba da palavra. Pai! Como é que se escreve? Olha, Tia Rita só está pintando a sílaba. As sílabas. A sílaba da palavra. Vocês vão pintar só as sílabas. Não precisa ser a palavra inteira. Só as sílabas das palavrinhas. Não precisa ser a palavra inteira. Não precisa ser a palavra inteira. Obrigado. Obrigado. Maria Eduarda. Amanhã é feriado, que é aniversário do nosso ministério, da nossa cidade de São Gonçalo. E lembrando, como amanhã é feriado, nós vamos comemorar a entrada da primavera quarta-feira. Então, tem aula de artes, trazer folhinhas coloridas para a nossa sala. Quem não tiver, lembrar de trazer lápis de cor, hidrocor, tesoura, folhinho de papel higiênico para fazer atividades. E quero ouvir versinhos. Eu quero ver quem vai cantar alguma musiquinha para mim da primavera. Versinhos da primavera. Versinhos da primavera. Vamos ver. Quem acabou? Quem acabou, avisa a tia. Tia. Vamos lá. Vamos. Acabaram. Bem, acabou. Estou pintando as sílabas? Aqui. Estou pintando as sílabas. Estar, Z, D, Sousa. Estou desfazendo. Não esqueça de colocar o título do texto. Cada um vai fazer o seu e vai mostrar. Tia, eu já acabei. Ok. Cada um vai fazer o seu e vai mostrar. Miguel, alguma dúvida? Quer ajuda, Miguel? Vamos. Então, vamos lá. Vamos para a correção. Todos aqui. Vou perguntar. Eric, qual foi o título do seu texto? O-boi-ze-bu. O-boi-ze-bu. Mateus, qual o título do seu texto? O-boi-ze-bu. Muito bem. Agora é vez de... Miguel, qual foi o título do seu texto, Miguel? Você fala para mim. Rafaela, qual o título do seu texto? Foi, Miguel. Miguel, fala para a tia. Qual o título do seu texto? Fala com a sua tia, Miguel. Responde, sua professora, Miguel. Foi, Diego. Sem choro, Miguel. Tia Rita está aqui. Se precisar de ajuda, me chama. Lê o que você está falando, Miguel. Você já fez. É só você. Vamos agora, Rafaela. Você. Qual o título do seu texto? Zazá e o-boi-ze-bu. Zazá e o-boi-ze-bu. E você, Gabriel? Zazá e o-boi-ze-bu. Zazá e o-boi-ze-bu. Zazá e o-boi-ze-bu. Isabel. Isabel, qual o título do seu texto? Davi Curval. Zazá e o-boi-ze-bu. Zazá e o-boi-ze-bu. Davi, não ouvi. O-boi-ze-bu, porco. Novamente, Davi, desculpa, mas eu não ouvi. O-boi-ze-bu, porco. Ah, o-boi-ze-bu. Nicole, você, minha flor. O-boi-ze-bu. O-boi-ze-bu e Zazá. O-boi-ze-bu. O-boi-ze-bu. Zazá. Oi? Fala de novo. O-boi-ze-bu. O-boi-ze-bu e Zazá. O-boi-ze-bu e Zazá. Maria Luísa, qual o título do seu texto que você deu? Zazá e o Boizebu. Yasmin? Zazá e o Boizebu. Número um, onde Zazá vive? Onde Zazá vive? No sítio. Sítio. Zazá vive no 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 sítio. Aí foi o título. Três. Vocês escreveram aqui o título do texto. Além de escrever aqui, a Tia Rita quer que vocês escreva aqui em cima. O título do texto. Ok? Vocês escreveram aqui, mas eu quero aqui em cima também. O título do texto. Três. O que aconteceu com o Boizebu? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Boize? Ele ficou atolado de lama. Ele ficou atolado de lama. Atolado de lama. Atolado de lama. Ficou atolado na lama. Está na hora de a gente dar respostas completas. Ficou atolado na lama. É que aí tem muito pouquinha linha. Ficou atolado na lama. Tudo bem? Vamos para a próxima? O que Zazá fez para salvar o Boizebu? O que que Zazá fez? Puxou o Boizebu. Puxou o Boizebu. Puxou o Boizebu. Preste atenção. Início de frase é com letra maiúscula. Zazá puxou o Boizebu. Fizeram também a pintura das sílabas? Fizeram? Só das sílabas. Isso. Mostrando para ti. Todos terminaram? Todos terminaram? Todos? Ok. Posso passar para a próxima folha? Posso? 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 Então, volto. Já fizemos a correção. Esta é a próxima folha. Foi a data e o nome. E para a aula. Vamos para a aula. Vamos para a aula. Vamos para a aula. É, vamos para a aula. Vamos para a aula. para a aula. Que é a data de hoje. Vocês sabem que dia é hoje? Fala pra mim. Dia da árvore. Dia da árvore. Mas que dia? 22? 21? 21. 21 de nove de 2020. Ordene as sílabas e escreva as palavras. Vocês vão ter que descobrir que palavras são essas. Vocês vão desembaralhar. Mas quero que façam com letrinhas de mão. Vocês vão desembaralhar. O que será a primeira? O que será a segunda? O que será a terceira? Tem várias palavrinhas aí. Tia Rita vai falar umas palavras, mas eu não vou dizer onde está. Vou falar só algumas. Algumas. Tem a palavra. Zero. Tem a palavra. Vou falar algumas. Batizado. Tem uma palavra. Azeite. Não vou falar mais, não. Dei algumas dicas. Podem fazer. com letrinha de mão, hein? Com letrinha de mão, hein? Deixa eu ver o que está fazendo. A gente aprende quando a gente faz bastante coisa. Aprende mais. Tem a palavra. Tem a palavra. Tem a palavra limpeza. Tem a palavra doze. Tem a palavra zero. Tem a palavra. Tem a palavra. Tem a palavra. Co-ze-do. E achei. Vocês acharam a palavra zebra? Eu achei. Eu achei. Eu achei. Vamos fazendo. Já fiz o meu. A Rita já fez o dela. Vamos achar. Vamos achar. Tem a palavra cozido. Doze. Batizado. Tem zelador. Tem beleza. Tem moleza. Tem azeite. Tem azeite zelador. Limpeza. Batizado. Quem ainda não entregou as atividades avaliativas tem que entregar lá na escola. tia? Tia. Tia. Tia Oi Dá uma dica O zero está no lado esquerdo Ou está no lado direito? Ah, não posso Lê bem Ler do lado esquerdo E ler do lado direito É só você trocar Bota o segundo para frente E o outro depois Para você ver Você vai descobrir se é Já conseguiu Já conseguiu, Matheus? Tudo? Sim Então Vitória, põe o dedinho Esses dois aí que você está falando Põe o dedinho em segundo Já descobri onde está o zero Já descobri onde está o zero Hã? Já descobri onde está o zero Então é só você colocar o dedinho Se o primeiro não está dando Inverte Vai para o segundo e volta Vê só Como você não vai conseguir Estou conseguindo Alguém tem dúvida? Miguel quer ajuda Davi Está conseguindo, Davi? Davi Está lá na última sílaba Às vezes acontece isso A gente tem que ir lá na última sílaba Às vezes está no meio Eu já ajudei Falando as palavrinhas Beleza 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 Cozido Limpeza Dois Batizado Zero Zelador Azeite A Rita já deu as dicas São dez palavrinhas Tem alguém ainda Que quer alguma ajuda Miguel quer ajuda Senta ali que eu te ajudo Tia, eu quero um Vamos lá, Vitória Qual que você quer? Vou pensar Não tem moleza? Não tem embaixo do moleza? Embaixo do moleza? Ué, Vitória De repente Se você começar pelo meio Depois o outro Voltar De repente você descobre Começa pelo meio Põe um dedinho Z Agora continua Lá Z Lá Dois Zelador Descobriu Z Zelador Muito bem Então é só pensar Eu tinha já formado Essa palavrinha Mas eu não sabia O que que era Então eu não sabia Se era essa palavra Isso Fez todas? Fiz Agora sim Confundi Quem mais tem dúvida Quem mais tem dúvida Que quer me ajuda Então vamos lá Vou pedir pra vocês Vocês vão ler pra mim Essas palavrinhas que vocês formaram Todos terminaram? Yasmin terminou Maria Luísa terminou Isabela Isabela Quer ajuda? Érica Davi Gabriel Cori Alguém quer ajuda? Vamos Eles estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Então vamos continuar Todos fizeram? Levanta o dedinho que já fez Levanta o dedinho que já fez Bela, você já fez? Conseguiu, Bela? Ou falta uma palavrinha? Tia, eu ainda estou fazendo Tá bom, eu espero Mais um pouquinho Vitória conseguiu todas? Nicole? Tudo bem? Sim Fala o que você está fazendo Estou fazendo ainda, tia Quer alguma ajuda, meu? Amor Não, não precisa Então, ok Então, vamos ver Vamos lá Vamos lá A primeira As duas primeiras Quem quer falar? As duas primeiras Quem quer falar? As duas primeiras Pode ler Quem quer falar? As duas primeiras Fala, Érica Beleza 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 Quem quer ler ao lado? Eu quero Eu quero Terceira Eu tia, por favor Eu tia, por favor Eu tia, por favor Gelado Gelado Não, nem isso O que você escreveu? Gelador Muito bem Quem quer ler? Quem quer ler a próxima? Embaixo de azeite Quem vai ler? Vamos participar, amigos Vamos participar Quem quer ler a próxima? Fala, Davi Fala pra tia Os amigos não estão falando Você fala É a do lado A gente participando A gente aprende Que a gente lê Ouve e fala Tia Fala da vista É do lado esquerdo Ou é do lado direito? Batizado Muito bem Quem quer falar a próxima? Ao lado de batizado Quem quer falar? É Olha a palavra Que letra tia Limpeza Limpeza Isso, Davi Manda abraço Eu, tia Pode vir, Vitória Doze Doze Quem mais? Quer falar? Lê pra tia Outra pessoa Cinco Quer falar tudo? A próxima Vai, Davi Zero Zero Parabéns, Davi Quem quer ler a próxima? Tô dando chance, amigo Cozido Cozido E a última? Pode ler Vai, Davi Zebra Cozido Zebra Parabéns Parabéns A Tia Rita vai mostrar pra vocês Vamos conferir Quem tiver dúvida Beleza Moleza Azeite Zelador Batizado Limpeza Doze Zero Cozido E beleza Parabéns Parabéns Pra vocês Lembre-se Amanhã É feriado Amanhã Não tem Alta Maria Luísa O que que houve? O que houve? Fala pra Tia Você tá chorando? Vamos conferir Meus amores Ficam com Deus Tia, você é linda Tia, você é linda Fala, Yasmin Repete, Yasmin O que? Você tá me chamando? É Eu tô falando Você é linda, Tia Meu amor Você quer uma flor? É a flor do nosso jardim Beijos Bom feriado Pra vocês Descansem Leiam livros Vocês já sabem ler Vamos ler livros Tia Vocês vão começar Me contar histórias Tia E segunda-feira Segunda-feira Quarta-feira Quero ver Quem treinou Algum versinho Pra falar pra mim Ou musiquinha Tia Minha filha Fala Sabia que meu pai Foi perto De você Meu pai Meu pai Foi perto Da sua casa Pra